Vodka, o água de coco, pra mim tanto faz, gosto quando fica louca e cada vez eu quero Cada vez eu quero Se liga aí galera, ligado no Multishow aqui dia 12 de janeiro, convido vocês a partir das 23h15 Pra acompanhar o meu show ao vivo, Naldo na Veia Tour, aqui no Multishow Se liga aí, vem no flow Naldo, dia 12, 11 e 15 da noite, ao vivo na TV e na web